Há anos que a falta de instalações próprias constitui um grande peso a balança económica da Angop. Segundo o PCA da agência Angola Press, mensalmente são pagos cerca de 1 milhão de coanzas de renda à Ensa, empresa detentora do espaço onde atualmente funciona a sede nacional da Angop em Luanda. A Angop não tem instalações próprias. A Angop está acomodada nas instalações que pertencem à Ensa, onde paga rendas mensais. Quanto é a custa? Cerca de 1 milhão. Portanto, isso atrapalha porque a agência tem uma matriz de funcionamento que não se compadece com as instalações em que nós estamos. Estamos muito mal acomodados para fazermos funcionar tudo aquilo que nós podemos fazer para servir o país. O problema já é de domínio do ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Mário Oliveira, que nesta quinta-feira visitou a Angop, garantiu trabalhar junto dos órgãos centrais do governo para achar uma solução em relação à falta de um espaço próprio para a sede da Angop e de mais problemas ou constrangimentos que a referida empresa de comunicação social enfrenta. Estaremos seriamente empenhados com os órgãos centrais do governo em trabalhar no sentido de criarmos melhores condições físicas, até porque as condições tecnológicas da Angop são muito boas nesse momento. O trabalho tecnológico que foi desenvolvido nos últimos anos dá-nos garantias de que estamos no bom caminho, de que temos uma agência noticiosa pujante, portanto, que permite estar junto dos nossos concidadãos e igualmente noticiar a realidade do nosso país além de fronteiras. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social destaca também a necessidade de os órgãos de comunicação social continuarem a trabalhar ao serviço do cidadão e do desenvolvimento do país. Podemos dizer que também a preocupação dos conselhos de administração e das direções dessas empresas está no sentido de trabalharmos para aquilo que tem sido uma preocupação nossa, que é a aproximação dos órgãos ao cidadão, indo de encontro àquilo que, Sra. Excelência, Sra. Presidente da República, que fez um pronunciamento para a altura da tomada de posse do governo, quando falarem de trabalhar mais e comunicar melhor. E temos passado a mensagem para que os órgãos comuniquem cada vez melhor, estejam ao serviço do cidadão, ao serviço do país, ao serviço do desenvolvimento para atingirmos aquilo que é o bem-estar do nosso país. Rádio Nacional de Angola, Edições Novembro e Angop, são os órgãos já visitados por Mário Oliveira no âmbito da jornada de constatação do funcionamento dos órgãos.